O ex-comandante da Força Aérea Brasileira FAB, Carlos Almeida Batista Júnior, usou a sua conta na rede social xantigo Twitter para rebater uma postagem a respeito da fiscalização das urnas eleitorais em 2022, na qual as Forças Armadas participaram da averiguação do sistema. Na publicação feita por um perfil que diz ser o apoiador oficial no Maranhão do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro PL, usuário critica as Forças Armadas. Para ele, elas se acovardaram diante do dever, fazendo referência às manifestações realizadas após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva PT, nas quais alegavam fraude no processo eleitoral, especificamente nas urnas. As FAP apoiaram o direito de se reunirem e protestarem dentro da lei. Elas participaram do processo eleitoral e não comprovaram fraudes. Qual o dever você acha que elas não cumpriram? Seja claro se precisar usar a palavra golpe. Sinto pelos que sofrem por terem sido usados, escreve Batista Júnior em resposta. Nos comentários, apoiadores do ex-presidente repercutem informações falsas e afirmam que os dados e o código-fonte dos equipamentos não foram liberados, além não haver a possibilidade de ter recontagem dos votos. Não é verdade. O processo de fiscalização foi adequado. Logicamente, mais poderia ter sido feito. Sempre podemos melhorar um processo de auditoria. Pessoas repetem o que escutam. Sem conhecimento de causa. Também sobre isso ainda estão sendo usadas para causarem racha no povo, escreveu o militar. Batista Júnior também confirma que a instituição teve acesso ao código-fonte. Mas o usuário é livre para falar o que não sabe. O ex-comandante da FAB se declara como conservador e liberal. Ele esteve à frente da FAB durante o governo Bolsonaro. Porém, após a saída do ex-presidente do poder, ele foi taxado como traidor pelos amigos com as mesmas opiniões e o lado político.